Sol sorridente, coração chorando, alguns felinos e a famosa dança do sol. Hoje nós vamos contar a história de um famoso artista americano chamado Bert Green. Se você ama o disco, com certeza você já ouviu falar de algumas clássicas imagens de Bert Green. A gente vai botar aqui no vídeo para você estar dando uma olhada, eu tenho certeza que você conhece alguma coisa. Hoje eu vou contar um pouquinho da história desse magnífico artista e algumas de suas criações. Bert Green nasceu em 1900 em Springfield, não é dos Simpsons, mas é um lugar do Oregon. E lá ele teve início a sua carreira, teve início com as suas tatuagens, tem muita história bacana para contar. Ele é considerado o avô do disco e desde muito jovem, ainda criança, começou a se envolver com tatuagem. Aos 11 anos começou a frequentar alguns estúdios na cidade onde vivia, aos 12 anos fez a sua primeira tatuagem e também aos 12 anos obteve a sua primeira máquina de tatuagem começando e dando assim início a sua carreira de tatuador que durou por mais de 70 anos. Eu já contei aqui a história de muitos artistas da tatuagem do disco que nasceram nos Estados Unidos, mas poucos deles ficaram tão famosos e são tão lembrados como Bert Green por suas criações, por sua história e pelo seu legado que até hoje vem sendo tatuado. Saindo de Springfield no Oregon, Bert Green conheceu o mundo todo e tatuou por lugares como Chicago, Las Vegas, Dois Anjos, Ronaldo, Mar Bahia e até mesmo na China. Lá ele se desenvolveu, aprendeu bastante coisa legal e voltou para a sua cidade de Oregon. Dentre as personalidades que ele tatuou, Tyler Tuttle foi um deles e ele foi amigo também de Buffalo Bill. Eles trabalharam juntos no parque chamado The Pike. O The Pike era um parque muito famoso, onde tinha montanhas russas, trem fantasma, atiradores de facas, artistas circenses, era um centro de lazer e lá dentro tinha um estúdio de tatuagem onde Buffalo Bill administrava parte do parque com as suas apresentações, um dos primórdios do show business e Bert Green fazia suas tatuagens nesse ambiente. Além de ter loja no parque The Pike, Bert Green tatuou por todo o mundo em shows itinerantes e circos. Bert Green tinha um diferencial dos outros artistas da sua época porque ele tinha uma paleta de cores mais simples, mas ele não utilizava tantas cores e ele conseguia fazer um desenho mais fino, mais elegante, dando aí uma outra cara ao tradicional old school americano. Já nascia aí uma coisa meio custom, já nascia aí um artista que não estava tão preso às regras e àquela doutrina dos traços grossos e das cores primárias. Um artista que gosta de old school conhece um pouco das obras de Bert Green, se você não conhece, dentre elas estão O Sol Sorridente, O Coração Chorando, Alguns Felinos tem um muito clássico, está meio de perfil, vou botar na tela para você ver, esse é um clássico do Bert Green. Outras mulheres brigando com o serpente, mas uma das mais famosas é a Sundancer. A Sundancer, a dança do sol, ela representa uma índia nativa norte-americana, geralmente ela está em posição de dança, com uma lança na mão, um escudo na outra mão e sempre tem um sol por trás de vermelho e algumas rosas aos seus pés. Essa imagem ficou tão clássica, todos os artistas que se tratam de old school a reproduziam por todo o mundo e até hoje é uma tatuagem que faz muito sucesso, essa semana eu fiz uma releventura dela que eu queria mostrar para vocês, ainda está sendo preparada, eu só fiz uma sessão, mas assim que estiver pronta eu vou estar postando nas minhas redes sociais. Se você está curtindo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, se você estiver inscrito, ative lá o seu sininho para você receber todos os nossos vídeos, a gente faz link de coração para divulgar um pouco da história da arte e do estilo. E eu queria que você também mostrasse para um amigo, desse as suas ideias, as suas críticas construtivas, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo lá no meu Instagram, arroba rafioscotattoo. Lá vai ter o prazer de responder as suas mensagens, ouvir, ler as suas críticas construtivas, para a gente estar melhorando sempre o nosso canal. Black Green tatuou até os últimos dias de sua vida, morreu em 1982 e a sua tatuagem, o seu legado, continua sendo divulgado até hoje. Se você gosta de tatuagem old school, se você quer conhecer um pouco mais sobre a arte de Bert Green, pode procurar a gente que eu vou ter o maior prazer em fazer uma releitura para você ou na sua cidade você procura o seu tatuador de old school, peça para ele fazer uma releitura das artes de Bert Green, para a gente não deixar o clássico, o tradicional trabalho de Bert Green morrer. E ele se foi, mas sua obra continua viva. Muito obrigado, esse é o canal Tradicione-se. Se você gostou, mais uma vez deixe aí sua curtida, seu comentário, participe, indique para um amigo. E eu quero aproveitar aqui também para agradecer. Nós chegamos a mil inscritos e isso me deixou muito feliz, porque é sinal de que a galera realmente está curtindo. Eu tenho visto todos os comentários e respondido todos. Vejo que a galera está se aproveitando bastante das ideias que estão sendo passadas aqui. O canal é feito para todas as pessoas, tatuadores ou não, artistas ou não. Desde aquele... a gente tenta fazer de uma forma onde, desde aquele que está aprendendo, ou que tem vontade de aprender até mesmo aquele tatuador que já é mais experiente, possam adquirir alguma informação sobre a raiz da tatuagem, sobre o início da tatuagem moderna, que é o old school. E a gente faz ele de muito coração, com muito prazer, com muito carinho para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Esse é o canal Tradicione, seu bom canal Tradicione. A gente está multiplicando em anos. Em breve a gente vai ter muito mais coisa bacana para você. Se você gostou do último vídeo que eu fiz falando sobre traços, as diferenças das agulhas e a minha experiência com a máquina Corun, curtiu? Acompanha aí que vai ter uma novidade muito legal sobre a Corun. A gente vai mostrar uma outra linha de máquina deles, uma máquina excepcional. Em breve eu vou estar fazendo aí mais um trabalho com ela. E futuramente a gente vai ter uma novidade aqui no canal, que a gente vai tentar fazer um sorteio ou um voucher de desconto para você poder estar adquirindo a sua máquina Corun, feita à mão. Tanto as handmade, que são as frutas à mão, quanto a linha Black, que são máquinas excelentes também. E talvez no próximo vídeo eu já vou estar mostrando uma máquina da linha Black para vocês terem uma ideia de como ela funciona. Beleza? Quero agradecer também mais uma vez a Tradicore. A Tradicore é uma marca de roupas que trabalha com o segmento de escuro, dá oportunidade a vários artistas. E pecteira, tem jaqueta, boné. É só entrar lá em contato com eles. Arroba Tradicore ou Tradicore.com.br. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pico, grupo.